Delegado Romulo Andrade, põe na tela Josué Amaro, ele titulado 84DP, falando sobre o foragir da justiça que foi preso em Igreja Nova, põe na tela. A equipe da delegacia de Igreja Nova deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do estado de Sergipe. Ele consta nos autos que em dezembro de 2011, na cidade de Neópolis, esse indivíduo, preso hoje, teria cometido um homicídio contra a pessoa de Cristiano da Silva. O motivo seria porque o autor, horas antes, teria brigado com o irmão da vítima. Então ele procurou o Cristiano para relatar essa briga. O Cristiano estava conversando com duas pessoas na porta de casa, teria dito a ele que não tinha nada a ver com isso, que não ia se meter e era um problema dele com o seu irmão. Então o suspeito não gostou da resposta, sacou um revólver e disparou diversas vezes contra a vítima, que morreu no local mesmo. Após o crime, o suspeito fugiu da cidade e desde então vem sendo procurado pela Polícia Civil de Sergipe e também pela justiça. Havia quatro cartas precatórias solicitando à Polícia de Alagoas diligências para prendê-lo. Então nós quando recebemos essa última carta precatória, nós demos prioridade, localizamos esse indivíduo num povoado aqui na cidade de Igreja Nova e na manhã de hoje conseguimos capturá-lo. Após consultas, descobrimos que ele foi indiciado em 2021 por ter cometido um homicídio aqui também na cidade de Igreja Nova. Ele agora está sendo encaminhado à justiça do estado de Sergipe para que responda perante o tribunal do júri pelo homicídio cometido lá na cidade de Neópolis. E portanto, o delegado Romulo Andrade, do outro lado do oitenta e quatro DP, trazendo informações sobre essa questão aí de cidadão foragido, foi pego pela justiça.